Salve, salve rapaziada, como é que cês tão? Tranquilidade? Família, é o seguinte, cara, vamo começar aqui mais um vídeo cabuloso aqui pra cês, fechou? Tropa, como tá no vídeo aí? Ah! Tô gripado, rapaziada. Nossa senhora. Então, rapaziada, é o seguinte, como tá aí no título do vídeo, vocês podem ver, podem ficar despreocupados que eu não vou largar o conteúdo do CS e tudo. Que isso, cara, eu não vou conseguir gravar isso aqui não, porque o nariz não deixa. Eu não vou largar o conteúdo do CS e tal, mas em respeito a vocês, rapaziada, porque é o seguinte, cara, vocês devem concordar que a situação do CS2 tá desanimadora. Talvez muita gente não concorde comigo por essa fala que eu vou falar, o CS tá infestado de hack. Tá absurdo, tá muito cheio. Aí a pessoa vem e fala, ah, Taru, eu não tô pegando muito hack não. Cara, você não vai pegar muito hack, pois você tá em nível mais baixo, entendeu? Pra quem não sabe, no Battle eu jogava muito o Premier e tudo, e eu até continuei jogando o Premier após, depois com o Battle e tudo. Eu só tenho 20 vitórias na Premier, cara, e eu peguei um total de 25 mil de hate, entendeu? E além de demorar pra caramba pra achar as partidas, quando achava, era com cheater. Mas não era cheaterzinho tipo assim, o cara tá de uau, o cara tá de embotzinho simples, não, era negócio sinistro. Mas antes de continuar esse vídeo aí, só pedir pra vocês deixar o like no vídeo, se inscrever no canal pra fazer o canal crescer com dois pés na porta, fechou, rapaziada? E outra, muita gente deve estar se perguntando, Taru, você não tá na sua casa? Não, não, eu não tô em casa, eu tô num sítio da esposa do meu pai tomando conta aqui. Eu tomei de caseira essa semana, porque você tem que fazer uma viagem. Eu até soltei o vídeo no canal de vlogs aí, cara, mostrando como é que é o local aqui e tudo, entendeu? Então, corre lá no canal de vlogs e assiste o videozap pra vocês poderem ver como é que tá aqui e tudo. Aí eu explico tudo certinho lá e ajudo o canal também a pegar mil inscritos aí com dois pés na porta. O link tá na descrição do vídeo aí, fechou, rapaziada? Mas continua aqui. E daí, as Premier tá balanceando muito o cheater. É cheater girando mesmo, os caras folgados, entendeu? Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. Só de se perguntar, né, nossa, tem 25 mil de hate com 20 vitórias? Impossível. Não é, cara? Até dei aquela separada aqui, família, que é o seguinte. Olha aqui, olha. Esse aqui é meu perfil e tudo. Caru aqui, olha. Vou colocar o EBK aqui em cima pra ficar melhor de assistir. O hate máximo que eu peguei, rapaziada, foi o seguinte. Aqui, ó, 24.782. E eu tava com 25 mil exato. Esse foi o hate que eu fiquei antes de eu perder a pontuação, porque agora atualmente tá com nada. Mas por quê? Por que que eu parei de jogar Premier, cara? Eu acho que a minha última partida na Premier foi essa daqui, olha. Eu lembro que foi a Mirage. Deixa eu ver se é essa daqui, olha. Olha lá, você vê que foi duas partidas seguidas, mas aqui foi Premier, olha. Vou ver aqui pra vocês aqui, olha. 13x0. Olha o spam que nós tomou. Moleque, 31x10. Vamos ver aqui se ele tomou ban? Então, Miles. Vamos abrir aqui e tal. Ó, não tomou ban? Que isso, cara? O cara não foi banido ainda. Caraca, nem a pau. Caraca, o moleque cheatou. Não, mano. Tô realmente, olha. O moleque cheatou no full. Mas ele tava com o amiguinho. E o amiguinho foi banido. Vamos ver o amiguinho? Olha lá, 28 mil de hate. Que louco. Olha o hate do cara. Foi banido há 55 dias. Essa partida, ela foi jogada no dia 15 de janeiro. Então, tipo assim, o cara demorou pra tomar ban. Como que ele foi banido? Ele pensa que era partida 15 de janeiro cheatando com o amiguinho. E foi banido só agora, entendeu? Mas não para por aí, não. Por exemplo, rapaziada. Eu lembro dessa lobby aqui, que essa lobby tava todo mundo fechado. Tava todo mundo junto. Olha o camarada aqui, olha. O camarada... Deixa eu ver se Tigreza VIP aqui. Você vê que a pontuação dele é altíssima. Mas não é mérito, porque ele tava jogando com cheater. Aí foi aqui, olha. O máximo que ele pegou foi 28 mil. Vamos ver o meu perfil? Olha que... Cara, o cara ainda coloca no perfil dele aqui. Olha que ele pegou 28 mil. Só que esqueceu do detalhe que pegou 28 mil jogando com cheater. Entendeu? É complicado. Aí vamos ver como é que tá o desempenho do camarada. Nossa, horroroso. Horripilante. A coisa mais feia que eu já vi na minha vida. Feio. Feio. Precisa de cheater mesmo. Se não tiver amiguinho cheatando, não consegue. Não consegue. 28 mil e precisa de cheater. Fraquíssimo. Entendeu? Olha lá. Fraquíssimo. Fraquíssimo. Olha. Caraca. Realmente, tá com muito cheater no premier, cara. Olha isso aqui. Todas as premieres que ele joga, tem hack. Deixa eu ver se o hack é do time dele ou é do time inimigo. Vamos ver. O hack é do time dele. Olha lá. Ah! Duplinha, fi. Seu lixo. 9 barra 15. O cara do seu time tá cheatando e você ainda fica negativo. Vai ser ruim. É igual eu falo, rapaziada. O que mais tem no cenário aí, o que mais tem no CS, são pessoas que querem, por exemplo, ó, ganho do Malby. Malby é, mano, conheço o moleque, jogador profissional, tá ligado? Ganho do Malby, joga na hype. Porque tem no cenário de pessoas que não, que... Vamos supor, eu quero ter o hate alto. Mas eu não quero jogar como hate alto. O problema é se eu jogar. Tem que o freg do cara é horroroso, entendeu? Coisa feia. Coisa desagradável, mano. Que desagradável. Mas é isso, mano. Tá cheio de jogador sim, rapaziada. Então, eu brochei com o CS. O CS2, de uma forma geral, não tá legal. Tá com muito hack. O CS2 não tá bem finalizado. Tá lagando. Meu PC é uma máquina. Vocês me deram meu PC. Uma máquina. E laga no CS. Não faz sentido esse lag absurdo, entendeu? O jogo tá mal feito. Assim, tá bugado. A movimentação bugada. Tá muito ruim em muita coisa. E já faz tempo que, mano... É igual, eu... Eu já tava desanimado com o CSGO. Aí lançou o CS2 e falei, caraca, agora eu vou, mano. Porque o CS2 vai chegar e chegar com dois pés na porta, tá ligado? Abrindo duro e dando firme. Mas não chegou, cara. Chegou desanimado. Eu, ué, eu reclamava tanto do CSGO. Sabia o que eu tava perdendo, cara. Hoje eu tô... Eu fico decepcionado. Mas... Eu só queria dar um recado pra vocês, rapaziada, que tá complicado. Desânimo de jogar CS tá grande. É igual, eu abro live de Valorant. Eu tenho até o canal de Valorant, tudo. Tô postando gameplay de Valorant. Porque eu não tenho ânimo com o CS, cara. Eu vou manter o conteúdo pra vocês sempre certinho em tudo. Não com tanta frequência. Porque não dá, cara. Não tem ânimo. Aí muita gente vira e fala assim. Ah, Taru, mas você pode jogar na Gamers Club. Você pode jogar na Face City. Não é assim que funciona. Tá ligado? Porque eu sou criador de conteúdo. Tenho que criar um conteúdo na premieria, o que chama atenção e tal. E outra. A gente não tem que fugir dos hacks, não. É a Valve que tem que tirar o saque da gente. Tipo assim, é só jogar Gamers Club. É a mesma coisa que você vira e fala assim. Ah, eu tô andando com o celular, o ladrão me rouba. Aí a pessoa vai falar. Ah, mas você também tava vacilando. Não, cara. O ladrão que tá errado. O pessoal trata como se a vítima tivesse errada. Isso não existe. Entendeu? Isso não existe. Ah, mas deu mole. Não deu mole não, cara. Eu que tenho que jogar. A pessoa que tem que jogar na moral. É a pessoa que não pode roubar, entendeu? Aí o pessoal trata muito isso. Você tem que abrir a mente de vocês, cara. Parar com essa mentalidade. É o jogo que tem que melhorar. É a Valve que tem que dar uma melhorada no jogo. Porque se a Valve não abrir o olho, o pessoal tá aí, ó. O Valorant tá aí, tá ligado? O Valorant tá aí. Conheço muita gente. Vem na minha live falando. É, Taru, migrei pro Valorant. Mano, não é que eu tô vendo isso aqui. Não, não tô acreditando. O pessoal tá migrando mesmo. Eu não tô acreditando. Porque, mano, CS tá impossível. CS tá muito ruim mesmo, cara. Pra nós que somos criadores de conteúdo, tá péssimo. Entendeu? Igual eu falei, agora o CS tem concorrência. E eu jogo a concorrência também. Eu jogo os dois. Por isso que eu defendo os dois. Mas o CS tá indefendível. Até o mesmo Hans, cara. O Hans, ele era topo. Ó, CS. CS na veia. Raizão, mano. Ele não tá jogando. Ele tá falando mal do jogo. E ele sempre defendeu o jogo. A porrada de gente que defendia o jogo tá falando mal, tá ligado? Isso me desanima, cara. Eu vou focar no conteúdo. Não vou focar muito em live no CS e tudo. Pois tá desanimador jogar, entendeu? Mas eu vou focar. Manter o conteúdo pra vocês. Tentar ensinar o máximo possível pra vocês aí. Fazer aquele conteúdo brabo, entendeu? E, mano. Vamos ver o que vai dar, né? O que a avó vai fazer com o jogo aí. Porque no ritmo que tá indo, não vai longe não, cara. Eu falo, velho. Durante as lives, o meu foco vai ser valorante. Eu vou ficar jogando valorante em live. Porque é o que... É o que tá me divertindo. É legal. Não tô tendo... Tem que passar raiva com o camarada girando. Tá ligado? Perdendo o tempo da minha vida. Porque o pessoal, mano. Esquece que a gente é criando esse conteúdo. O tempo que eu tô perdendo... Vamos supor, eu tô aqui criando conteúdo. Aí tem um cara girando. Aí, mano. O cara vai fazer eu perder 30 minutos da minha vida. 30 minutos é muito tempo, pô. Podia estar fazendo alguma coisa. Podia estar... Tá ligado? Tá ligado? Pegando mulher, sou. Saindo pra barada fazendo tudo que eu faço. Você tá ligado? Né? Porque o pai é brabo nisso. Faço... Mentira. Faço nada, nada. Faço nada. Não sai do PC, não. Sou mó nerd. Olha aí. Pô. Podia estar fazendo coisa importante na minha vida, tá ligado? Mas não. Tô lá perdendo meu tempo porque tem um cara girando contra. Entendeu? Aí tem que esperar acabar com o negócio. E tempo é precioso, cara. Tempo é precioso, entendeu? Mas é isso, cara. É complicado. Mas é, rapaziada. É o seguinte. Eu queria muito que vocês comentassem o que vocês acham aí, cais. O que vocês acham aí nos comentários? Pra você... Como é que tá a situação do CS? Vocês estão animados também? Se tá desanimado também? Se vocês concordam e tudo? Se vocês acham que a Valve vai fazer alguma coisa? Porque, mano, tá desanimador, tá ligado? Tá desanimador, cais. Eu tô realmente focado no conteúdo de Valorant. Tem um canal de Valorant lá. Quem gosta de Valorant ou quem gosta de mim, pode ir lá no canal de Valorant e se inscrever lá quando espera a porta. O link do canal tá na descrição do vídeo. A gente tá até querendo bater 10 mil inscritos lá também e tudo. Mas é isso, rapaziada. Esse foi um desabafo aí e tal. Queria saber de vocês a opinião. Escreve aí no comentário e tudo pra eu saber também, fechou? Tamo no vídeo de mais. E é nóis, tropa. E é nóis, tá desanimado.